Voltei! O Buster, Bley, ele saiu Se você não tava lá, mano Vacilou demais Perdeu, mano Foi um dos piores vacilos que você deu ultimamente Então eu recomendo que você vá lá na twitch.tv Barra Victoria Mini Se inscreva lá Faça lives lá constantemente E quero até fazer mais lives jogando esse console aqui O X18S Ele consegue rodar jogos de GameCube e Wii de forma portátil E eu tô jogando os jogos do Harry Potter e do Zelda Que são incríveis Mas hoje é outro papo Eu vou ensinar vocês a como proteger uma carta rara Vamos supor que você tirou uma carta rara de Pokémon Trading Card Game Num Buster A carta mais rara de edição como eu fiz Ela tava ali na época Tava em 250 reais, sei lá Então eu decidi investir um pouquinho em algumas coisas pra guardar Por exemplo Eu comprei aqui um brick Tá aqui dentro Eu vou abrir com vocês Um brick é uma capa de acrílico Eu vou abrir ela aqui com vocês E vocês vão entender É uma capa dura assim Tá aqui dentro pra não arranhar Aí eu comprei Porque eu sou bem chato Um plástico pra guardar o brick Porque aí Como ele é de acrílico Ele pode arranhar com o tempo As pessoas podem ficar pegando na mão Então é tipo um ziplock Pra guardar o brick Só esse ziplock assim Sem bolsas Foi tipo, sei lá 40 reais Mas vem sem bolsas E ela é feita Ela tem É dessa marca Ultra Pro Ela é feita pra isso Então ela vem com várias proteções extras Pensadas exatamente Para colecionador Se eu não me engano Esse brick aqui também é da Ultra Pro E ele tem até filtro ultravioleta Pra não danificar a carta Eu comprei também Tem duas coisas que eu tenho que pegar Que eu esqueci de pôr aqui na mesa Tem isso daqui Que são os sleeves Esse daqui eu comprei de uma marca normal Eu poderia ter comprado até aqui no Brasil Falaram Algum amigo falou que tem uma marca chamada Bucaneiros Eu acho que tem Que é muito bom Mas esse daqui tava baratinho também Acho que era 15 reais Com frete grátis Uma coisa assim E chegou tipo Em menos de 15 dias E por último a carta Vou buscá-la Pronto Eu guardei aqui dentro dessa pasta Aqui Deixa eu tentar pôr aqui na mesa Pra vocês verem a coleção Essa coleção é pra ser todos os iniciais Então Me falta ainda Bulbasauro Outros dois de planta aqui Aí eu já venho aqui pro Charmander Eu tenho vários foils Alguns não foils Vários Mas ainda não foils Quer dizer E o último deles aqui da coleção Que tá até sozinho aqui É o Pikachu foil A carta mais rara da edição Como ele é mais caro que todos os outros Eu não queria deixar ele aqui Eu queria proteger ele mais que os outros Por isso O meu plano então Foi Comprar Esses sleeves Que eu vou guardar essa carta aqui dentro Depois Essa carta Vem pra dentro Desse brick E depois por último Dentro desse ziplock Pra guardar o brick Eu sei Topic Total Mas Vamos lá Então vamos começar aqui Abrindo isso Pra essa carta ficar o menos tempo possível Desprotegida Quero deixar esse pronto Olha Esse aqui tem várias coisas Olha É livre de ácidos Não tem PVC Tem uma Tem uma transparência alta Tem uma qualidade alta Pelo menos eles dizem que tem né Sei lá Pode tá só escrito Tirei um Mas ele realmente é bem Bem transparente Olha Não dá nem pra ver que tem algo aqui Abre Maravilha Vamos agora então Abrir o brick O brick veio muito Muito bem protegido O link de tudo isso Que eu tô mostrando aqui Do brick Do Do brick Das sleeves E do Do ziplock Eu vou colocar tudo lá no meu site Eu sei que é uma coisa bem nichada Mas eu vou colocar lá O meu site é VictorieMini.com Ou .com.br Tanto faz É o nome do canal .com.com.br E deve estar ali dentro de Retro Gamer Os melhores Itens de colecionador Ou os melhores Não sei Algo assim Não sei como eu vou escrever ainda Pronto Então aqui tá o meu Brickzinho Da Ultra Pro também Que é essa marca que eu falei Eu já vou ler aqui O que que tá escrito nesse brick Mas eu não queria ficar passando Muito a mão nele Sem pôr a carta Então eu só quero pegar Pôr a carta aqui dentro Pego ele Encaixo ele aqui em cima Assim E fecho A carta tá bem fechadinha Ali dentro Agora a gente tem que abrir Aqui esse ziplock Vieram dois Vou ter que devolver um depois Ah ele não é nem ziplock Ele realmente Sela Então eu vou colocar Pra trás A parte do selo Não Deixa eu ficar melhor assim Se eu colocar Ele de cabeça Pra baixo Porque Essa parte de baixo Ela já vai amassar Quando eu Fizer isso E vai deixar ela mais rente Então vamos lá Vamos selar ele já Tem um plastiquinho aqui Pronto Seladinha Maravilha Temos aqui então A carta mais rara da edição Perfeitamente guardada E ela agora deve fazer parte aqui do cenário Não preciso mais desse console Flu Claro que não Mas aqui eu acho que ela pode vir pra cá Mas acho que ela ficou pequena ali De repente eu posso pôr ela aqui Deixa eu ver Gostei Aí onde ela tá agora sim eu gostei Por enquanto aí que eu vou deixar mesmo Essa é a maneira mais segura De se guardar cartas Que eu consigo imaginar E eu sou um cara bem chato Que tem um toque com essas paradas E gosto de deixar tudo certinho Então como eu tive a sorte De conseguir a carta mais rara Da edição Foil Brilhante É o Pikachu 25 anos Eu falei Cara essa carta aqui eu tenho que guardar ela bem Porque eu lembro de quando eu era criança Eu tinha uma carta Que na época valia 100 reais Eu acho Ou 80 reais Que era o Charizard Foil Que vinha em Buster Não que vinha no deck E eu não encontro ele em lugar nenhum Eu acho que sei lá Eu deixei a minha mãe dar Ou ela deu Eu não lembro Eu morei fora do país uma época Ela falou Ah posso fazer uma limpa no seu quarto Eu falei que sim Esse pá Nunca mais vi essas cartas E hoje esse Charizard Que eu tô mencionando agora Hoje ele custa uns 4, 5, 6 mil reais Tem aí até mais caros Dependendo da Da verificação da qualidade que ele tá Se ele tá bem conservado ou não E esse Pikachu aqui Eu abri ele em live Tem vídeo dele sendo aberto De eu guardando ele nessa pasta Ele ficou paradinho nessa pasta Todo esse tempo Até chegar né Essas Esses sleeves Esse brick Isso daqui eu esperei Semana passada chegou tudo Aí eu preparei tudo hoje Pra gravar E tiramos ele aqui por um segundo E colocamos Então eu acho que só vai valorizar Essa carta aqui especificamente Porque quem for talvez comprar Ou quem for colocar um preço nela No futuro Consegue ver toda a história dela Eu tirando ela no Buster Todo o cuidado que eu tive no dia E como que ela tá sendo guardada agora E sabe que ela é original E tudo isso Que bom que você tá aqui fazendo isso comigo Muito, muito obrigado Valeu demais Aqui no meu canal tem vídeo todo dia E esse vídeo aqui eu acho que eu vou postar ele como um vídeo extra Porque como foge um pouquinho do tema de consoles portáteis Eu acho que é só um pequeno gostinho É só uma doçura ou travessura de Halloween aí Que vocês recebem Extra aqui no canal Muito, muito obrigado a todos vocês Que estão assistindo aqui até o final E também que são membros Vocês são membros Fazem os vídeos acontecerem diariamente As lives que acontecem toda terça, quinta e domingo O site que tem guia pra todos os consoles portáteis Tudo isso é graças a vocês Membros, galera que manda no superchat Galera que assiste até o final Que compartilha os vídeos Que deixa sempre o like Comenta embaixo Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui Olha, de repente vocês querem ver Esse brick aqui Ele é 35 pontos É exatamente o tamanho que precisa Pra uma carta de TCG Tá bom? Ele tem vários tamanhos Mas esse aqui é o tamanho que eu tô usando E ele tem aqui Ele é testado em laboratório Tem Diamant Corners Não sei o que é isso Ele tem as As arestas Não, as Esquinas aqui Eu esqueci como que se chama isso Em geometria Ultra Clear Ele fecha com magnético E tem proteção UV Tá aqui embaixo Então ele protege A carta de luz solar De luz de LED De um monte de coisa E é isso Lembrando que tudo isso Que eu comprei aqui Tem lá no meu site Se você entrar ali VictorieMini.com Ou .com.br Deve estar em Retro Gamer Os melhores Itens de colecionador Ou algo assim Fechou? Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é VictorieMini Como sempre Eu volto No instante No instante Legenda Adriana Zanotto